Olá, pessoal da Escola Félix, tudo bem com vocês? Hoje é dia de contação de história. Vai começar a história, começar a contação, se prepara, minha gente, abra o seu coração. Vai começar a história, começar a contação, se prepara, minha gente, abra o seu coração. Escrito por Fernanda Takay e ilustrado por Ina Carolina. Ela acordou cedo e desceu da cama baixinha. Primeiro, deu bom dia ao dinossauro de pelúcia num abraço bem comprido. Depois, apagou o abajur do quarto, pois o sol já iluminava o dia. Calçou as pantufas e foi chamar a mãe. Ela estava na cozinha amassando uma banana com aveia e cantava baixinho sua canção preferida. Mamãe deve estar feliz, pensou. Ei, já foi fazer o xixi, fofinha? Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud O meu cabelo desse jeito Ela parecia mesmo Uma menina com superpoderes Mas a mãe não queria Que saísse de casa despenteada Filha, tá muito estranho Não vai dar Por favor, só hoje Insistiu a pequena E lá se foi a escola Da sua jeitão diferente No começo A professora e os colegas Acharam engraçado Pelo cabelo Cheio de vírgulas Mas ela nem se tocou Quer dizer Sentiu-se sozinha Na hora do lanche Mesmo que muita gente Estivesse olhando para ela E de repente Lembrou da canção Que a sua mãe sempre cantava Sentiu uma mistura De arrepio Com o quentinho No coração Fechou os olhos E sorriu Pois sabia que no fundo A garotada ali no pátio Tinha vontade Tinha vontade de sair Com a cabeleira Malucona E os professores Também Alguns não podiam Variar Tinha um pouco Cabelo Ou os pais Cortavam Bem curtinho Outros Tinha o cabelo Molenga demais Outros Só usavam O penteado Bem certinho De lado Ou dividido Ao meio Havia meninas Com rabo De cavalo Impecável Algumas Com Maria Chiquinha Ou passadores Cheios de frufru Coque Trança Gel A menina Achava que Todos aqueles cabelos Pareciam aprisionados E tristes No fim da aula A professora Percebendo que A pequena aluna Tinha sido Assunto do dia Na escola Decidiu Uma vez por mês Teremos o dia Do cabelo Maluco Todo mundo Pode inventar O que quiser Eba Gritou A meninada Vou mandar Um bilhetinho Aos pais Teremos Sempre Esse dia Especial Na volta Para casa A menina Contou a mãe O que tinha Acontecido E mostrou O recado Da professora Também Sai um Pinguinho Do seu Olho Como assim Filha Eu tava Na escolinha Pensei Numa música E saiu Um pinguinho Do meu Olho Porque eu Lembrei De você A mãe Beijou A filha Com ternura Olha Mãe Agora tem Um pinguinho No seu Olho Então As duas Se abraçaram Cantaram Juntas Rodopiando Descabeladas É doido Por querer Se o meu Cabelo É doido É doido Por querer Se o meu Cabelo É doido É doido Por querer Se o meu Cabelo É doido É doido Por querer Então As duas Se abraçaram E cantaram Juntas Sim outras Vou Se o meu Cos É doido Vou Tram Co